Clash of Clans Dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada Um ataque muito louco, uma batalha top, mano Uma batalha top aqui no Aliança Brasil Meu brother, Ion, me chamou pra gravar uma batalha especial Uma batalha doida, mano E aí eu fui ver aqui o que tava acontecendo A princípio tudo normal, rolando uma batalha bacana O cara, o Ion, utilizando bastante as defesas pra poder contra-atacar E o cara detendo servos, tentando fazer combos Você vai ver aí um combo muito bacana, muito legal pra se fazer também E ele utiliza ali o príncipe pra poder meter dano de início Já meter um belo de um dano aqui nessa torre da esquerda O Ion se defende com os servos e tenta contra-atacar do lado direito e esquerdo Já com as duas frentes tentando tirar nas duas torres E aí o cara ali consegue se defender um pouco, mas toma bastante dano ali também Do lado esquerdo também E no lado direito ele consegue tirar o foco do gigante Pro gigante não bater na torre dele Mas na sequência ele joga ali o barril Os goblins lançadores Os goblins, né, pra poder pegar na faquinha ali aquela torre da direita Não conseguiu dar muito dano Mas tá ali com uma vantagemzinha Até agora, porém, ele coloca ali, ó, o adversário tem um combo bacana na manga Ele joga o barril com os goblins com faquinha ali Muito ligeiro E já congela a torre E aí com isso aí ele consegue dar bastante dano naquela torre da esquerda dele O Ion se defende ali, tenta colocar um canhão O cara muito ligeiro Veio com os servos, já destruiu o canhão E aí na defesa ali ele coloca um mosqueteira Que é muito boa também Consegue se defender E partir no contra-ataque Vamos ver agora o que vai colar nesse contra-ataque Se ele vai efetivamente meter um contra-ataque ou não A princípio parece que não Ele deixou o cara pegar a carta dele E se posicionar de uma forma Pra que ele possa tentar se defender na sequência O cara veio com o bárbaros Ele meteu o gigante E o bomber por trás Que é muito bacana pra destruir os bárbaros Que ele pega em área, né E aí consegue se destruir bastante ali Os bárbaros com quatro bombadas ali, né mano Quatro bombadas, moleque E aí ele consegue destruir ali os bárbaros Já no contra-ataque ele mete ali o bomber Já subindo, não vai aguentar muito Mas ele tem os servos por trás É meio arriscado meter os servos do nada assim Mas ele solta também o barril com goblins Agora o cara fez a mesma coisa Só que antes do cara congelar Ele soltou as flechas e destruiu os goblins O cara solta ali também o príncipe Então ele tá vindo na loucura Ele quer destruir aquela torre Que tá por um fio realmente, mano Um fio? Não Não tá Você vai ver Você vai entender o que eu tô falando No contra-ataque ali O Iron consegue chegar junto lá Soltou também o barril com goblins Com as faquinhas Tentando destruir aquela torre lá de cima Não conseguiu Mas já tá com um belo dano Metade da vida ali já foi pro saco O cara vem com goblins E aí agora ele tem que se defender também com goblins Consegue se defender ali E sai no contra-ataque O cara vem no combo de novo Gelo mais goblins E olha o que vai acontecer, mano Que loucura, mano Olha que doideira Tem um goblin ali por trás também batendo E aí ele solta um príncipe, mano Mas olha isso daí Ele soltou a flecha E olha o que aconteceu, mano Três Três pontos de vida E aí o Iron vai num contra-ataque Porque é morte súbita, né, mano Fazer um ali acabou Ele congelou na sequência muito inteligentemente Fez o combo do cara E olha o que aconteceu Ele ganhou a partida mesmo com uma torre com três de vida É isso daí Se inscreve no canal Deixa aquele like Fui!